Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá meu irmão, olá minha irmã. Aqui quem fala com vocês é o Hudson, Seminarista de Ossé de Guxupé, Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui para refletir o evangelho deste sábado, dia 4 de agosto, o evangelho de Mateus 14, de 1 a 12. Para melhor refletirmos, vamos pedir sobre nós as luzes do Espírito Santo. Luz esta que nos ilumina, que nos encaminha, nos inspira, e também que prepara o terreno do nosso coração para receber a Palavra de Deus como boa semente. Ó Divino Espírito, olhar por cada um de nós, dai-nos a alegria de proclamar a sua Palavra, dai-nos a alegria de vivê-la em nossa vida. Ajudai-nos a sermos cada vez melhores, para sermos instrumentos de Deus em todos os lugares. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O nosso evangelho está em Mateus 14, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela, e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta o levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje nos convida a refletir um pouco sobre a pessoa de João Batista. João Batista foi um homem que, desde o seu nascimento, tentou viver em tudo a palavra de Deus, a vontade de Deus em sua vida. Deus o encubiu de uma missão, de preparar o caminho do Senhor, e Ele o fez com muita excelência. Pregou o batismo de conversão, da qual era preciso limpar e purificar o nosso coração para receber o Messias. Também foi o único profeta que batizou o autor do batismo. Em João Batista, nós temos um divisor de águas. É nele que se divide o Antigo e o Novo Testamento. Foi o único profeta, dentre todos da Bíblia, a apontar o Cordeiro de Deus. E diante desse testemunho, nós temos o fim da vida de João Batista. João Batista, ele morreu por falar a verdade, por ter vivido até o fim, com a autenticidade, a vontade de Deus em sua vida. Em nenhum momento, ele se vendeu diante das situações. E isso nos ensina muito, irmãos e irmãs, porque nós somos chamados também a sermos firmes naquilo que a igreja prega, naquilo que Jesus Cristo pede através da sua igreja e através também dos seus ensinamentos. Nós somos chamados a sermos firmes contra muitas marés, contra muitas ideologias que rondam o nosso tempo nos dias de hoje. Nós temos em nosso meio a questão do aborto, as questões morais, as questões que afetam diretamente a nossa moral cristã, que afetam diretamente os preceitos que nós temos como virtudes na nossa fé. E é diante disso que nós devemos ter testemunho de Jesus Cristo e mostrar que o ensinamento de Jesus para nós tem muito mais sentido que qualquer ideologia que possa ser pregada. João Batista, ele morreu pela causa do reino. Que nós também possamos morrer pela causa do reino. Se não for derramando sangue como João Batista, nós possamos derramar os nossos sangues cotidianos dia após dia. Nas lidas do nosso cotidiano, nós vamos nos gastando e nos entregando aos poucos. É esse o chamado que Deus faz para nós no dia de hoje, refletindo o martírio de João. Nós também possamos refletir o nosso martírio, seja ele de sangue ou de branco, ou o martírio branco, que é aquele que nós nos gastamos todos os dias pela causa do reino. E hoje também nós celebramos São João Maria Vianney. O padre Vianney foi paroco numa cidadezinha muito pequenininha de aproximadamente 230 habitantes. Ao norte da França, é perto de Lyon. E aí nós temos o grande exemplo dele, o grande exemplo deste homem, que era muito limitado intelectualmente falando, mas que diante da sua experiência com Deus, da sua intimidade com Jesus Cristo, se tornou um grande homem, um grande padre. Fez com que muitas pessoas saíssem das suas cidades para confessar com ele lá em Ars, nessa cidadezinha. Diante deste santo, a igreja colocou para nós no dia de hoje, o dia do padre. Nós possamos rezar também por todos os padres que nós conhecemos. Rezar pelos nossos parocos, também colocar no coração de Deus aqueles padres que sofrem perseguições, aqueles padres que estão em crise vocacional, e todos aqueles que desejam um dia alcançar o ministério da ordem. Que Deus possa nos abençoar, abençoar também os nossos padres. Que é o exemplo de São João Maria Vianney, buscar sempre essa intimidade com Jesus, que nos leva à santidade, que nos leva à perfeição. Ó Deus Todo-Poderoso, olhar por cada um de nós, e ajudar-nos assim como o padre Vianney e São João Maria Vianney, a sermos pessoas íntimas do seu Filho, do Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.